Olá, nossa Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento, esporte. Estamos celebrando o passado, presente e futuro de um jeito único, de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o Bicentenário desde os 2 mil dias, um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde o ano 2000 e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa em formato de jornal, eventos pela região que vão desde a escolha da corte do Bicentenário, eventos de música, jogos como bolão, punho-bol, tiro-rei, até programas especiais, podcasts e concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do Bicentenário seja celebrada à altura da sua importância histórica. O Conversa de Peso de hoje integra esse calendário histórico, visando olhar para o futuro da nossa região. Nosso projeto Vale tem o patrocínio ouro de Colégio Notarial do Brasil, Sessão RS, Mercator Feiras e Eventos e a nossa, sempre a nossa Cicrede pioneira. O patrocínio prata de HS Consórcios, Estação Sapatão e o patrocínio bronze de Unimédia, Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. Minha convidada de hoje, natural de Porto Alegre, filha do seu Heron e da Dona Maria Aparecida, é uma encantada e fascinada pelo universo dos trens, formada em belas artes. Muito bem-vinda, Alice Benvenuti. Bem-vinda, Benvenuti, a essa conversa de peso. Que trocadilho infame. É um trocadilho positivo, né? É um prazer estar aqui, Rodrigo, colaborando com esse tema que tanto me cativa. A gente está ensaiando isso faz tempo já, né? É verdade. E as enchentes se atravessaram. Desde a cheia do ano passado. Exatamente. Até deste ano e agora, finalmente. Foram muitas reagendando, né? É, mas muito especialmente neste ano que celebra os 150 anos da nossa ferrovia aqui, da nossa região, né? Exato. Chegada até São Leopoldo do trem, é isso? Exato. A primeira do nosso estado. A primeira. Na verdade, a chegada aqui, na verdade, é uma partida daqui. A partida foi daqui? Exato. Antes da gente entrar nesse assunto, e a Alice é coordenadora do nosso Museu do Trem São Leopoldo, mas é também uma pessoa conectada com toda essa história. Aliás, o acervo está embasbacado só. Fotografia são mais de 10 mil imagens que estão sob a tutela e a curadoria dela. Mas eu quero ir um pouquinho antes disso, né? Da onde se encontra a tua formação artística com, por exemplo, o Museu do Trem? Ah, é uma pergunta cativante também, meu amigo, porque eu entendo que toda a minha pesquisa está relacionada à curiosidade da pessoa. A menina que levanta a cabeça e que não quer baixar a cabeça, que quer descobrir esse mundo. Então, a minha formação em arte, como professora de arte, me leva a entender que esses alunos da sala de aula tinham que conhecer o Museu do Trem, mas não só aquelas obras que estavam tão distantes, mas era preciso conhecer o patrimônio do entorno da escola e na qual esses alunos também eram produtores, às vezes filhos de operários, de olaria, enfim. E aí eu começo a olhar para o patrimônio, né? E hoje eu já nem falo mais tanto a relação do patrimônio, mas a relação do conhecimento. Mas isso é uma outra coisa ainda, né? Muitas coisas. E aí isso me faz exaustivamente a entrar em museus, entrar em museus e olhar patrimônio, entrar em museus e olhar patrimônio. Eu me dedico aos museus de arte por um bom tempo, tanto com alunos do ensino fundamental e médio, também crianças. Eu trabalhei na oficina na Sapato Florido, na Mário Quintana, lá no início, né? Mas também com formação de professor e depois na universidade, quando eu começo a levar profissionais para pensar os seus alunos dentro de um museu. E aí isso começa a se cruzar. E aí eu me dedico, então, aos museus de arte. Sabe um pouco mais sobre isso. Pensar os seus alunos dentro do museu. Explode um pouquinho mais isso, assim, para nós. É porque isso tem relacionado até à minha pesquisa de doutorado atual, né? Que é esse estar do corpo dentro de um espaço. Não é só eu ir lá olhar uma obra de arte, ou eu ir conhecer o objeto. Algumas pessoas fazem isso. Passam para o museu. Ou então, ou não fazem, mas pensam que estão fazendo só isso. Porque, na verdade, o estar lá é fundamental. O me deslocar até lá já é algo... Nessa expectativa do que eu vou encontrar lá, eu já tenho aí uma série de elementos que é preciso trabalhar quando a gente trabalha com conhecimento e com educação, para que esse aluno linke todas essas conexões, essas explosões que ele vai fazendo quando ele entra num museu. ou quando ele entra num sítio de patrimônio, por exemplo, agora é o patrimônio industrial que eu tenho me dedicado, né? Para que ele saia dali exatamente diferente de quando ele entrou. Ele vai sair, mas que ele perceba que ele está saindo. Eu acho que isso é muito legal. De uma forma cognitiva. Ele dar-se conta, mesmo que ele se dar-se conta, às vezes não seja com uma consciência muito clara, organizada, mas não dar-se conta de que tem coisa acontecendo aqui. Tem até um... Às vezes tem um desconforto. E que a gente possa acolher o desconforto, né? Tem um conflito, tem as contradições, mas por que isso aqui e não ali? Por que essa seleção foi curado esse material e não outro? Por que esses povos e não outros povos? Então, essas coisas, como que a gente pode acolher, né? Então, eu começo pelo mundo da arte, que é um universo vastíssimo. Me dedico muito à arte contemporânea e arte moderna brasileira. Acho que tem um detalhe aí para te contar. Quando eu fiz faculdade, estudar arte brasileira era meio semestre. Eu posso te dizer que aí tem um ponto inicial. Que horror! Que horror! Hoje não é assim, contar isso é quase um absurdo. E aí eu entendi que se eu não me dedicasse a estudar arte brasileira, eu não teria. Só que não haviam livros. Não havia acesso. Então, eu tinha que ir a Cebos ou recortar revistas. Então, eu fui muito a Cebos, não só em Porto Alegre quanto a São Paulo. Eu trazia muitas coisas de Cebos. Hoje eu tenho coisas muito antigas, que era onde eu estudava. Então, eu montava as minhas aulas em cima da arte brasileira, para que se tivesse valor o Brasil. Para que a arte brasileira fosse conhecida. Então, eu ia falar, por exemplo, das cavernas, das pinturas rupestres, eu ia falar de Piauí, de São Raimundo Nonato. E não de Lascaux. Não que não fosse importante, mas outras pessoas falariam de Lascaux. Agora, Niede Guidon, acho que talvez ele não tivesse outra oportunidade. E eu só descubro Niede Guidon numa revista, num consultório. E aí, eu peço a revista, levo para casa, e ali eu começo o estudo da arte rupestre brasileira. O que depois me leva a conhecer a Niede Guidon. Me fez um convite lá, para também trabalhar com ela, o que não deu certo. Foi trabalhar junto. É, não cheguei a trabalhar, mas fui convidada, fui recebida na residência dela, em São Raimundo Nonato. Um lugarzinho desse tamanho. Ela é uma... Ela é gigante. No mundo da pesquisa, da arqueologia. E isso, tu está falando só lá da nossa ancestralidade. Lá, da pré-história do Brasil. Quando a gente começa a entrar na arte produzida, intencionalmente, no período histórico, é outro mundo. É outro mundo. Mas o que eu estou te contando é essa menina que levanta a cabeça, né? É a Alice que quer entender as coisas e entender a partir do seu território, do lugar onde eu nasci, o Brasil. E aí, quem é que ia me alimentar? Como não tinha quem, claro, eu fui buscando, mas que eu também, como educadora, pudesse alimentar, né? E isso, no museu, é o lugar... Eu entendo o museu como uma universidade, o lugar do conhecimento. Fantástico. Quando acontece com a chegada no Museu do Trem? Em 2009, a minha entrada. Mas essa entrada, ela foi um convite de 2004. Mas eu não consegui chegar, porque eu sou, na verdade, concursada como professora em Porto Alegre. Então, tinha que ter um trânsito aí de vir para São Leopoldo. E aí, isso só se dá em 2009, quando o Vanazzi convida como secretário o Vitor Ortiz. E eu estava trabalhando com ele. Nós havíamos ganho um projeto, no qual eu estava fazendo todo um trabalho educativo, de olhar o patrimônio do centro de Porto Alegre. Então, a gente ganhou um prêmio pelo Monumenta, enfim... Que é fantástico, delicioso. E é impressionante o quanto a gente não é convidado a olhar para cima, para os lados, né? Sim. E ali nós estávamos... O projeto foi olhar os anônimos do centro. Então, a gente fez escutas dos moradores, elegeu essas pessoas e dentro desse... Eu não me lembro mais se foram 50 e poucas pessoas que foram listadas. Eu acho que eu elegi 30 para entrar no jogo, que me pediram uma cartilha. Eu disse, eu prefiro fazer um jogo que topa. E o Vitor Ortiz topa. E aquilo estourou. Nossa, meu Deus, aquilo deu muita mídia na ocasião. E aí ele, então, foi convidado pelo Vanaz e ele transmite o convite para mim. Eu entro, então, com o convite do Vitor Ortiz e do Vanaz no Museu do Trem. O segundo convite, né? O primeiro, então, tinha sido o Zé Martins e o Vanaz e depois foi o Vitor Ortiz e o Vanaz. E aí eu já estava transferida para São Leopoldo. Então, foi mais fácil de conseguir chegar efetivamente no museu. E aí a gente tem a cheia em um ambiente perfeito, tudo direitinho, cada coisa no seu lugar, bastante dinheiro para trabalhar. Ah, é? É assim que funciona a cultura no Brasil, não é? É assim que funciona? É assim que funciona, é claro. A gente chega lá e está tudo organizado, é só tocar o barco, né? E independente disso, eu acho que... Quanto tempo tinha sido já desativada aquela estação? Ela foi... O último... O último trem que passou ali foi em 82. Mas ela já estava desativada de passageiros antes. Final dos anos 60? É, meados de 70. Eu acho que eu não sei exatamente de passageiro aqui quando é que foi. Mas o museu do trem, ele é inaugurado, ele é criado entre comunidade, prefeitura e ferrovia, são três atores importantes, em 76. Então, pensa, cria-se um museu, mas o trem de carga ainda está passando, claro, com poucas passagens, mas ainda estava passando. Em 82 é o último trem que passa e aí a chegada, daí já é uma outra história, né? É a chegada, então, do Ministério dos Transportes com um projeto que é gigantesco. Com a troca do modal, com a troca, não do modal, desculpa, da tecnologia, da tecnologia de vapor para a tecnologia diesel, se percebe que aquilo tudo que começa a ser acumulado como obsoleto pode ser guardado para a memória também. Porque a gente tem duas questões. A gente tem as atrocidades dos abandonos e das máquinas que são cerradas e derretidas. Nossa! A gente tem... Algum craqueiro, com certeza, assim, pegou a fazer isso. Mas é coisa gigante. Não pode ter sido o Estado pensando em alguma coisa assim. E aí, isso a gente tem informações em diferentes estados do Brasil. E a gente tem, junto com isso, o próprio movimento da ferrovia, que diz que a gente quer guardar a nossa memória. É importante. E aí, o Ministério dos Transportes, ele cria um projeto chamado Preserve, com um decreto em 1980. E esse Preserve, ele tinha uma função inicial que era museus do transporte. Não estava dado ferrovia unicamente, museus do transporte. E nisso, a ferrovia, pela sua grandiosidade, toma conta do projeto. E o projeto acaba tendo um braço se debruçando para museus ferroviais. Quando eu vejo esse simples mapa que não diz nada e entrega tudo, a gente vai colocar depois aqui, né? Esse é um material educativo que tu utiliza, né? É, todos esses são documentos. Trajetinho. Aqui assim, isso aqui assim é o trajetinho da primeira ferrovia que nós tivemos. Tem dois centímetros ali, né? A Alice me corrigia que não é de Porto Alegre, é de Novo Hamburgo, é de São Leopoldo, é de São Leopoldo, lá em Porto Alegre. E nasce a primeira viagem. Isso é bem legal de contar, porque assim, a estrada, a gente chama Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canela. Mas nasceu em São Leopoldo, sim, nasceu em São Leopoldo, a Porto Alegre. E aí, eu fico muito revoltado sempre que a gente discute esse tema, porque me parece ser óbvio desde o primeiro momento que eu tive consciência desse mundo, que era disso que nós tínhamos que estar servidos até hoje. Evidentemente que não há vapor, também não há diesel, mas com tecnologias maravilhosas que nós temos espalhadas por todo mundo. Aliás, tecnologia de gaúcho que está usada lá na Ásia, por exemplo, como é o nosso monotrilho aqui, né? Do Quester, né? Mas aqui a gente tem, além da nossa ferrovia, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Taquara, Canela, ela ia... as conexões dela iam até Caxias. Outra conexão ia até Marcelino Ramos, na barranca do Uruguai. Outra ia até Santa Rosa, São Borja, na divisa com a Argentina, né? Uruguaiana, Quaraí, Guaramirim. Tu sabe, Rodrigo, que a história da flor viram. Santana Livramento, Jaguarão. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Tá, perfeito. Hoje numa conversa de peso com Alice, bem-vindo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, inacreditável, a pesquisa me levou a descobrir museus que eu nem imaginava. Eu acho fantástico na rede social, sobretudo ainda no Facebook, o quanto nós temos pessoas apaixonadas pelo TREM, que vivem essa memória, normalmente alguns ainda ex-funcionários, mas muito filhos e filhas de funcionários que acompanhavam o pai quando era pequeno, que viveram grande parte disso, que viveram essa parte do desmantelamento também dessa rede. E os ativos, né? Não sei. Sim. Os ativos, mas aí do TREM como a gente conhece hoje ou... Isso é uma coisa que pouco se fala. A gente tem, quando se encerra a rede ferroviária na década de 50, no final de 50, desculpa, no final de 50 ela nasce. Quando se encerra no final de 90, ela é então leiloada para uma concessionária. Então, hoje nós temos uma concessão... A LL? A LL agora é a Rumo Logística e nós temos ativos, nós temos ferroviários ativos. Nós temos uma ferrovia ativa, pequena, mas ativa. No Rio Grande do Sul também? No Rio Grande do Sul também. A Passa, eventualmente, a gente olha ali debaixo da Expo Inter ali? Isso. Agora, quando a gente chega... Eu estive numa expedição de pesquisadores ano passado para conhecer a São Paulo Highway. Então, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui de estudo no Rio Grande do Sul, tem um grupo de pesquisadores no qual eu me insiro, né? Organizado pela Unesp. E a gente fez todo o percurso, enfim, e foi até o Porto de Santos. É impactante. É impactante você entender que a ferrovia ainda é forte. Qual é a mais bonita do Brasil para ti, assim? Tu conheceu várias delas. Eu conheci várias, mas é que... Pontaua, Curitiba, por exemplo. Morretes ali, né? É que, assim, uma coisa é o passeio turístico, porque tu está olhando a paisagem, tu está olhando a natureza. Tu não consegue só olhar isso? Tu tem outro tempo. Não, eu acho que tem outras belezas. Essa é uma delas. Eu fico encantada por várias coisas. Fico pensando, mas olha só, olha a estrutura disso aqui. É, a estrutura é fantástica. Construída há 160, 170 anos atrás. Não, e quando eu ouço as histórias daqueles que estão envolvidos, eu fico também assim, sabe? É interessante. Por que que isso acabou, hein? É um absurdo isso, né? É um absurdo. Quando a gente, inclusive, olha o Rio Grande do Sul e pensa que houveram cinco estradas fortíssimas, né? Que a gente diz que são cinco estradas principais. Chegando em todas as regiões e praticamente em grande parte dos municípios, passando em grande parte dos municípios. E essas estradas ainda com ramais, por exemplo, elas tinham... A gente vai colocando, eu tô com vários mapas aqui, a gente vai colocando esses mapas na tela, enquanto isso, que ali você vai nos mandar pra gente fazer essas conexões. Pensa só, a gente tinha uma necessidade de um escoamento de uma mercadoria, a gente tinha uma necessidade de desenvolvimento de país, a gente tinha uma necessidade de proteção, a gente tinha uma série de necessidades. Nem se falava em meio ambiente na época, por exemplo. Não, inclusive, assim, eu tenho como uma data fundamental pra gente estar pensando a ferrovia no Brasil, que é 1835. Por ações que Dom Pedro já estava acionado e preocupado com questões da industrialização. Então, quando ele começa a se preocupar com a ferrovia, a ferrovia não estava ainda na Europa. Tem países da Europa que não tinham ainda se instalado. Mesmo que a preocupação dele venha em 35, 835, e a gente só consiga no Rio de Janeiro a primeira em 1854. E 20 anos depois aqui, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu acho interessante, assim, olhar esses pontos no Brasil e ir pra olhar o nosso... É um homem de luzes, verdadeiramente, né? A gente pensar que telégrafo não tinha no mundo e o Brasil é o terceiro país. É, porque tu pensa, a ferrovia vem junto com telégrafo. A ferrovia é um canal de comunicação. Rodrigo, vou te dizer uma coisa. Como pesquisadora, eu entendi o seguinte. A mudança da ferrovia nas relações entre as pessoas, na relação com o tempo, com a fragmentação do tempo, com as distâncias, eu entendo ela como internet. Ela foi disruptiva até o ponto naquele momento. Ela é impactante com a mesma intensidade que quando a internet entrou na nossa vida. Que nos tirou o chão, que a gente passou a ter coisas que antes eram tão absurdas. Hoje é natural, tu fala com o cara da China, tu fala com o cara de São Paulo, com o cara de São Leopoldo. Isso aí em 1874 era a carroça que nós tínhamos ou eventualmente uma hidrovia, um barco para andar. Senão as pessoas não se viam muitos anos quando se encontravam, reencontravam na vida. Quando se encontravam, uma visita de uma vez ou duas pela vida. E aí aquela viagem São Leopoldo, Porto Alegre, que era em um dia e meio? Olha só, o escoamento pelo rio em termos de mercadoria, eu não sei te dizer de carroça para passageiros. Mas em termos de mercadoria, o que pelo rio era em torno de 100 quilômetros, eu vou falar em quilômetros e não, em legos, enfim, né? Se torna 30 quilômetros. Imagina! Então, são mudanças muito radicais e que a gente tem dificuldade de entender no nosso corpo. Como que é mudar 100 quilômetros para 30 quilômetros? Se hoje a gente só tem 30 quilômetros e a gente tem internet, a gente tem dificuldade de entender. Essa coisa do tempo, da coisa não dar hoje. Só amanhã eu vou hoje, chego amanhã, eu tenho que dormir em Porto Alegre para voltar, sei lá. Imagina! É fantástico! É fantástico! É fantástico! O que você tem para fazer lá ainda, hein? Ah, muitas coisas, né? 150 anos, celebramos a altura, esse marco histórico? Olha, ano passado a gente começou a fazer rodas de conversa de memória, né? Ao longo dessa estrada de ferro, então, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canela, visitando outros museus que estão dentro de estações e que também trouxessem moradores ou pessoas que trabalharam na ferrovia para a gente fazer escuta. E a gente levava ferroviares também colaboradores nossos para juntar. E aí vinha a comunidade, vinha as escolas, né? E nós estávamos nos preparando para esse ano fazer isso, um preparo. Mas esse ano a gente tem aí uma série de questões que nos tiraram o chão, nem vou entrar em detalhes com relação ao enchente, toda essa calamidade. Inclusive, meu coração fica muito apertado também porque nós temos uma comunidade ferroviária gigantesca que foi, que perdeu tudo. E são pessoas assim no qual a gente trabalha muito próximo. Então, a gente teve também em ações, o Museu do Prêmio teve também em ações não só de recuperação de acervos de outros museus, mas também auxiliando a comunidade ferroviária, que teve as suas casas até lá em cima. Enfim, uma coisa muito complexa, mas que nos tirou então para esse ano essa questão. Para comemorar, e a gente nem sabe muito porque a prioridade é outra. Mas, Rodrigo, nós temos uma questão importante através da Secretaria de Cultura, da Prefeitura de São Leopoldo, que é o restauro dessa antiga estação, que continua, mesmo tendo ficado um pouco mais lento, mas continua aí, está dando sequência. O projeto levou um tempo, eu trabalhei nele ano passado todo, e é para estar junto aí com os 200 anos. O prédio de lá é de que data? Tu tem essa referência? Ele é um prédio. Ou ele é uma réplica já? Ele é já uma reconstrução. Ele é uma reconstrução com algumas madeiras que se mantiveram. Ele é uma reconstrução, inclusive... Mas é uma réplica fiel da que nós tínhamos ali. Exatamente. E aí que vem a importância da entrada, então, desse projeto do Ministério dos Transportes. Quando ele chega em São Leopoldo, que na década de 80, ele vai primeiro para Minas Gerais, ele vai para o Rio de Janeiro, ele chega em São Leopoldo em 82, em 85 ele já inaugura isso que nós conhecemos hoje. Uma reconstrução de uma estação aos moldes de uma fotografia, porque ela estava já com outras características arquitetônicas. E ele traz o acervo do Rio Grande do Sul, de diferentes pontos do Rio Grande do Sul, para São Leopoldo. Então, ele vai trazer a locomotiva diesel de 1954, ele vai trazer aquela vapor de 1884. E toda a documentação. Nós temos telegramas, nós temos assentamento de funcionários da Viação Férrea. E agonizarem as escolas quando vão lá e me contam. É um delírio, sério. Porque eu não andei de trem, sou de 76, mas eu tenho a memória muito viva da locomotiva que tinha na Praça do Centro de Novo Hamburgo. Então, de alguma forma, a gente brincava ali o tempo todo e tal, e tem também essa referência de filme, do cinema, muito claro e tal. Mas, que chegou depois de mim, já não tem nem a referência do Centro de Novo Hamburgo. Talvez já tenha do Transurb, não sei, mas é diferente também o vagão de passageiros, por exemplo, de uma... Sim, sabe que a gente tem vários tipos. O perfil do visitante, ele é muito interessante de observar. Então, a gente tem uma meninada mesmo, crianças e meninos que têm essa paixão da máquina. Então, eles não vão só com a escola, mas eles vão com os pais. Eles levam os pais. Eu sonhava em botar fogo naquilo ali. Sonhava em fazer fumaça ali. Maria Fumaça, cadê a fumaça? Vamos botar fogo aqui. Claro, claro. Tinha que ser útil com esse ponto, uai. Tem que fazer essa experiência lá no Museu de Tubarão, que é o nosso parceiro. Ah, mas vou... Vamos lá, tá marcado. Vamos gravar lá. Tubarão lá, um beijo pra museóloga Silvana. Ela tem uma equipe de ex-ferroviários, um dos lugares mais importantes no Brasil de recuperação de locomotivas. Não, mas se puder botar fogo, vou pra lá amanhã. Eles botam a funcionar. Certo que sim. E aí, claro, eles têm junto com o Museu o passeio turístico, que é a característica deles. Não, nem precisa passear, é só botar o fogo, só ver a chaminé, as ganhas. E a gente trabalha um pouco essa formação sobre entender esse maquinário, pra poder falar pro nosso visitante, né? Então, o perfil dos meninos é muito apaixonado pela máquina. Mas a gente tem outras coisas, né? A gente tem outras coisas. Agora, eu te confesso que depois da pandemia, mudou muito o nosso público. Mudou muito. Mudou, mudou, é uma série de coisas. Mudou o tipo de visita, mudou o tipo de procura. A gente tem que estimular mais, porque as atenções e as concorrências viraram de outra maneira. Entendi. Então, a gente tem que fazer de novo uma... Chamar a atenção para a importância do projeto que a gente tem pra desenvolver com a comunidade. Sendo que tem um espaço lindíssimo todo ele, né? É, e que nos interessa que seja aproveitado o documento. O documento, nós somos uma raridade de museu. Em termos de Brasil, eu posso dizer que nós estamos no top 3. Puxa vida. Nós temos, assim, Bauru, como uma grande referência em termos de documentação ferroviária. E a gente tem um museu muito importante no Recife, que é o nosso irmão. Que está aberto, assim como nós, que tem essas dificuldades muito semelhantes em termos de gestão, de estrutura. Mas que estão lá operando. Mas que estão lá operando. E que eles também receberam esse investimento que nós recebemos do Ministério dos Transportes. Só que eles, assim como nós, também foram fundados antes do Ministério dos Transportes chegar. Podemos ter esperança na retomada das nossas ferrovias, né? Olha, eu tenho, mas eu não tenho ilusão. Eu acho que o que é, talvez, essa saudade que as pessoas têm é de uma coisa que não vai voltar. É de um modelo, é de uma vida. Em que pese terem proliferado também essas, né? Claro. Turisticamente, gramado, a canela, São Chico. Eu penso que sim, mas a esperança é um modelo de um trem de viagem, não turístico. Que se retome um potencial econômico. Não só vinculado a uma concessionária, a transporte de grãos. É um absurdo a gente não ter um trambala no Brasil, num país rico como o nosso. Nós não temos um trambala. Porque nós podíamos sair de Porto Alegre até São Paulo. Nós devíamos ter que poder. Nós tínhamos isso, nós pegávamos até Santa Maria e subia. Eu acho uma maluquice quando o governador Eduardo Leite fala, por exemplo, desse trem monstro, rapidíssimo, de 15 minutos. Nós iremos daqui até Caxias, passando por Gramado. Isso nem existe, inclusive, né? Muita coisa para falar, né, Rodrigo? Mas, assim, alguém precisa estar pensando nisso, no mínimo provocando isso. Alguém no mundo está fazendo isso acontecer ali na frente. Então, se isso não entrar na nossa ordem do dia, não como factóide, evidentemente, mas como um projeto de desenvolvimento econômico... É, eu sei que o governo Lula tem investido nessa discussão e eu... Ah, a Rodovia Norte-Sul aconteceu ali, finalizou ali, por exemplo. Norte-Sul e Leste-Oeste também, né, a Ferrovia que a gente tem. É absurdo a gente pensar a quantidade de caminhões que vêm com soja do nosso Noroeste, Norte do Rio Grande do Sul, que precisam ir até o Sul do Estado, andando de... Quanto se perde no meio do caminho, quanto combustível, quanto tempo... Deixa eu só mencionar, porque eu falava das imagens, né, a gente tem algumas imagens no museu que, quando a gente olha, a gente consegue recuperar, talvez, uma ideia de tempo, de um tempo com uma outra velocidade. E que quem nos traz a velocidade é essa máquina, essa máquina que fica imaginando essa estação no dia da inauguração, eu fico imaginando... Deve ter sido fantástico. Como será que foi o burburinho? Como será que foi aquela fumaça? Discuta pra estar junto lá. É, eu acho que é incrível. Então, a gente tá vivendo esses 150 anos hoje, nós estamos aqui, podemos falar sobre essa imagem e temos referenciais no museu pra poder recuperar um pouco da história do crescimento urbano de Soleopoldo, da região do Vale dos Sinos, de Paranhana, enfim, da Serra. Porque o que descia de vinho por esse trem depois... É isso. A Alice tem um milhão de histórias maravilhosas, deliciosas pra contar, mas não vai ser hoje. Mas a gente precisa continuar conversando sobre isso, porque é maravilhoso. Foi um prazer. Acabou de nos deixar com uma memória maravilhosa pra fechamento disso, que é esse momento do marco zero, né. Mas a gente pode fazer as mais diversas reflexões, inclusive, de como não são as nossas ferrovias. Mas tudo isso fica num próximo momento, foi maravilhoso conversar contigo. Obrigado. Prazer, obrigada. Hoje numa conversa de peso com a diretora do Museu do Trem de São Leopoldo, Alice Benvenuti. E, claro, tudo que está envolvido. Horários pra visitação? Como é que está hoje? Das 9 horas da manhã até as 14 horas, de terça à sexta. E no sábado de tarde. Sábado de tarde, tomou um chimarrão lá, delicioso, maravilhoso, tudo de bom, aquele espaço todo lá. Continua com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. E no sábado de tarde.